Nova loja do Total Army Link na descrição Só vai Rusty Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Rusty Esse é o senhor do José Joy Já deixa ai, se perdoa que eu vou precisar da série Na descrição tem a playlist É isso ai menino, menino de Jesus Deixa o seu like, seu joye Ele é muito importante, ele ajuda muito o canal Nos da motivação, nos da energia extra Para continuar nesse Youtube Que está tão bugado, meu Deus do céu Muitos de vocês não recebem o vídeo E tudo mais, não se esqueça ai de De clicar no sininho, se bem que Mesmo com o sininho o negócio não tá indo Então por favor, clica ai na descrição Tem lá o nosso Facebook Se você não acompanha, acompanhe lá Porque vocês já puderam ver esses dias inclusive Que saiu uma coisa que a gente já tá falando Mas essa não é a coisa muito grande que está pra vir Está pra vir algo muito grande, talvez já tenha acontecido Tchau 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 Eu vou falar de couve mineira. Diz aí nos comentários se você já comeu uma couve mineira. Manjei da couve mineira. Não, mas é couve mesmo. É couve mesmo. Tem esse negócio aí, rapaz. Não vai ser que não vai no supermercado. Ah, esqueci. Você só come uma comida japonesa, tá certo. Agora só vamos ver aqui. Onde que tem? Só come arroz doutoso? Onde? Onde que foi mesmo? Por aqui, ó. Tem uma cama ali. O couve dele tava aqui assim. A hora que a gente desceu tava rolando. Aqui, ela achei. Fige aí. Tava com injeção. Peguei a injeção dele. Chorão. Menino, chorão. As spaces pelo menos estavam aqui pegando material de roupa, né? Né? Pronto pra treta. Já pensou se todo mundo fizesse isso? Que bacana que ia ser. Que perfeito, né, mano? Né? O cara tava de pistola RR. Ruzão. Bonitão. Ai, sim. É um lobinho. Acertei. O que que é isso aqui? Fez barulho aqui, mano. O que que foi isso, Chris? Hoje é só fogo que tá ruim, mano. Não, é só o marco que fez barulho aqui. Deixa eu desligar ele. Ó, correndo lá, no meio do campo. Ai, me atrapalhou. Opa, acertei. Acertei de novo. Não, isso tá bom. Tiro. Opa! Não sei da onde. Lá da casa da direita. Aquela torre redonda lá. Tá no chão. Dois caras. Três caras. Ah, tô vendo. Acertei. Bom pra cima? Ah. Ah, entrou na frente. Entrou pra cima. Se for os dons da casa lá, vai ser foda, mano. Não sei que não seja. Os caras já começaram a correr pra esquerda lá. Ah, aí já é os dons da casa, né, velho? Pera aí. Com certeza é. Cris? É. O que que foi? Vixe, ficou azul no TS. Alô, alô? Tô te estudando, tô te estudando. Tá. Vamos pegar o loot desse cara aqui. E eu tô lagando. Pega o loot. E espera eles virem pra cima. Se vocês quisessem, vem. Vem lá pra casa deles, não, mano. Cadê o loot? Cadê o cara? Sei lá. Aqui, ó. Achei. Vigiei. Caraca, tava cheio de... Estranqueira. Deixa eu ver. Opa! Já, mas... Três caras. Perto daquela casa lá. Ou vão ficar no silêncio. Vai rolar uma treta. Olha lá. Descendo a montanha. Tô vendo três chegando, descendo. Agachadinho, olha. Que bonito. Sim. Que beleza, mano. Vamos ficar aqui. Vamos assistir aqui. É camarote. Tá aqui, ó. Olha lá. Se andar, você avisa. Tá. Vamos ficar só. Ó, entrou dentro da casa, não, parece? Entrou dentro da casa? Não sei. Não? Tá dando a volta. Ó lá, olhando pra casa. Você não consegue ver daí? Tô vendo, sim. Ó. Tiro. Vixe, barulho. Olha aí. Tá invadindo a casa, tentando, parece? Ó, lá na esquerda, agachadinho. Vem pra cá, vem pra cá comigo, Jean. Vem pra cá comigo. Vamos aproximar um pouquinho mais. A gente vai pegar alguma sobra. Ó. Olha aí. Tira o nervoso, hein? Tô aqui espiando. Que aí, vamos ver se tem... A gente tem uma cobertura aqui boa das pedras. Ó, tô vendo lá na esquerda da casinha. Um passando lá. Embaixo da fundeja, tá vendo? Ela pulou. Deixa eu ficar de um lado, deixa eu ficar de um outro. Senão a gente vai ficar se esbarrando aqui. Se andar, se andar, se avisa. Ih, mano, tá vindo pra cá. Tô vendo um... Ah, não. Um. Viu um? Tô olhando de cá, viu? Sim, veio um cara aqui pra direita, aqui nas pedras da direita. Ok, deixa eu ficar aí com você, então. E se escondeu aí no mato. Não, pode ficar aí. Fica vigiando se não tá vindo também, porque... Se ele avançar mais pra cá, eu vou atirar. Ok. Eles meio que se espalharam. Como é que tá os outros dois aí? Não vejo nada aqui mais. Ó. Vem que gênero. Tô vendo, tô vendo. Ele tá olhando lá pro rumo da casa, agachado atrás de umas pedras lá. Isso, agora ele pulou, certo? É, eu tô indo pra você. Você falou pra ir, pra ir? Tô atrás de você já. Tá. Você tá aqui, você tá vendo ele, né? Eu tava vendo. Tá vendo ali? Tô, tô. Então. Vamos tirar, não. Se a gente for chegar, vamos tentar pegar rápido. Pô, mano. Marulho de coiote. Vai escurecer. É, vai mesmo. O sol tá se pando. Tá olhando lá pra casa, Cris. Tipo, dando cover, sabe? Vamos ver. Cercaram a casa. Tá lá na montanha, lá. Um deles. Tô vendo. Eu não sei se já morreu alguém. Porque eu só vi dois. O que tá aqui. Né? E um que tá lá na montanha. O outro eu não tô vendo, não. Deve que morreu quem tava naquele tiroteio. Mas eu acho que não morreu dos que desceram, não. Eu acho que morreu dos que tavam tirando na gente. Lá dentro? Sim. Ok. Ah, a gente deve ter se posicionado pra... Pra da TP, alguma coisa assim. Ó, tá lá na pedra parecida de novo. Tá meio que de costa pra gente. Ó lá, tá correndo aqui, ó. Tá indo pra ele lá, ó. Tô vendo. Tô vendo. Tô nos reunindo. É dois. Nossa, olha que delícia, gente. Tá na mira. Não, não, não. A gente pode até conseguir... Ele deu loot pra ele e voltou pra lá, ó. Três? São três. Sim. Tava dois lá. Jogando loot lá, um pro outro. Só a mochilinha caindo. Ó, tava esperando TP. Por isso que tava ali longe da casa do raio. Talvez é a bomba que jogou no chão, viu? Pra invadir. Quer assistir isso, Chris? Ou quer intervir? Ó lá, tá indo os três agora pra lá. A casa, ela é... Tamanho médio, não é tamanho grande. Acho que a gente nem precisava intervir. Eles vão invadir. Não sei que seja pela diversão. Né? Olha só. O que a gente pode fazer é tomar aquela posição onde eles estavam antes. E ficar aguardando alguma coisa lá mais de perto. Sim. Pode ser. Porque se eles jogaram bomba, não foi aqui na frente. Foi lá atrás. Porque a gente não viu nada da parede caindo aqui, certo? Vamos chegar perto lá. Ele tenta passar de uma posição aí que eles não viam a gente. Mais pra ele direito. Ih, um deles tá voltando pra aquela posição, mano. Eu não quero subir muito de perto lá, porque senão a gente vai ficar de baixo. Sim. Vamos tentar esperar mais um pouco. Foda que eu ficar de noite já, velho. Olha aí. Já tô ficando... Vendo tudo preto já. Noite é bom, talvez. Mano, vai ser muito difícil a gente pegar eles, porque... Não vai dar pra ver nada, velho. Vai ficar de noite. Sim. Um deles tinha voltado pra cá. Não voltou? Se eu vou trocar de arma é agora, porque senão vai fazer barulho. Tô ok. Ah, parou de fazer barulho agora, a LR. A minha fez barulho. Fez barulho pra você, eu acho. Porque eu não escutei não. Ah. Quer ir lá na casa? Por isso que tá de noite, a gente chegar na penumbra... Olha lá, já tô indo, então. Tô indo também. Se não quiser, fala logo. Vamos logo, então. Foda-se. Porque eles também vão querer ficar lá de noite, a não ser que eles façam que nem a gente. Passem a noite dentro das casas. Talvez eles prefiram até pra invadir a noite. Sei lá, talvez eles estão esperando isso. Por isso que ainda não colocaram bomba. Mano, vai dar merda isso aqui já, mas eu tô muito... Eu também quero... Eu tô muito olhando a Lina, aí eu quero ir, tá ligado? Eu também quero ir. Ó. Ó, tiro. Dentro da casa. O área de quebra. Deve ter quebrado alguma parede de tete ou algo assim. Tem uma porta aqui. Ó. Tem um cara aqui, gente. Ó. Foi por aqui, então, que entraram. Sim. Nossa, mano. Você não fica muito junto de mim, não. Porque tá ligado o que acontece, né, velho? Sim. Vou tomar tiro e você vai ter que salvar nós, vai. Ó, correndo. Fora ou dentro? Entrei. Entrei ainda não. Descendo. Aí, velho! Finalizei, finalizei ele. 100% eu caí, tá? Ok. Agora é contigo. É, mas caí também, mano. Caraca. Mas é um devor.